Novo decreto altera datas de pagamentos do INSS. Eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, porque estou recebendo alguns clientes do escritório que eu trabalho, aqui no interior de São Paulo, enviando mensagens via WhatsApp, cobrando aqui nos comentários, porque ficaram um pouco decepcionados, exatamente. Foram lá receber o pagamento, não tinha. Vou explicar para vocês com maiores cuidados, para que vocês entendam. Então me acompanhem no vídeo até o final, mas não esqueçam de compartilhar agora nas suas redes sociais, para poder ajudar outras pessoas. É um momento complicado da economia, que as pessoas precisam de ajuda. Então conto com a ajuda de vocês para estar divulgando esse vídeo, para explicar melhor. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora. Quero agradecer também as pessoas que têm deixado suas dúvidas nos comentários e pedir para vocês participarem. A participação é importante, que o que fica registrado aqui nas redes sociais pode chegar até as nossas autoridades. É o que está acontecendo agora, tá? Esse pagamento, graças à participação de muitas pessoas, eles viram aí a necessidade. Então vamos lá. O Instituto Nacional de Segura Social anunciou a antecipação de pagamento para aposentados e pensionistas, uma medida que promete impactar positivamente a economia brasileira, com a distribuição prevista para cerca de 30 milhões de segurados, que serão beneficiados injetando aproximadamente 62,6 bilhões de reais no mercado. Então fica comigo aqui que eu vou trazer calendário no final. Essa iniciativa é parte do esforço do governo para sustentar o poder de compra e bem-estar dos cidadãos que dependem dos serviços do INSS. A medida, que se repetiu nos anos anteriores, tem mostrado uma estratégia eficaz em manter a estabilidade econômica e social no país. Os beneficiários elegíveis incluem aposentados, pensionistas e aqueles que recebem auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, pensão por morte, auxílio reclusão durante o ano de 2023. O INSS reforça que o seu compromisso em atender a todos que dependem desse recurso, desse recurso, tendo qualidade de pagamento constante e acessível. Vamos falar aqui do cronograma de pagamento da primeira parcela do 13º salário, que é dividido em duas categorias. Beneficiários que recebem até um salário mínimo e aqueles que recebem acima desse patamar. Para o primeiro grupo, os pagamentos, eles se realizam em abril. Diante disso, muitas pessoas vieram cobrar aqui essa questão, os próximos pagamentos orientados para preparar o orçamento e planejar os gastos conscientes. Essa antecipação do 13º salário vem um momento crucial para milhões de brasileiros, reforçando a segurança financeira. Até vou dar umas dicas aqui no final do vídeo. Acontece que muitas pessoas vieram cobrar, até clientes do escritório, falaram, fui receber o pagamento de abril e não tinha o 13º. Perguntaram mais, vem desconto na primeira parcela aqui do 13º? Vamos lá. Aposentados e pensionistas do INSS, eles começaram a receber aqui no mês de abril, referente ao mês de março, o calendário oficial, para entender melhor essa situação, os segurados que recebem benefício até um salário mínimo, eles começaram a receber no dia 22 de março e esse calendário foi até o dia 5 de abril. Já quem recebe acima do salário mínimo, também referente ao pagamento de março, começou a receber do início até o dia 5 de abril. Então esse pagamento agora do início de abril é referente ao mês de março. Eu quero que vocês compreendam essa situação. O INSS começa a pagar a primeira parcela para aposentados, pensionistas, beneficiários, a partir do dia 24 de abril. A segunda parcela será em maio. Então o dinheiro cai na conta do segurado sempre a partir do final do mês de competência do mês que está sendo pago. O decreto de antecipação da gratificação natalina, assinada pelo Presidente da República, foi publicado no Diário Oficial da União. A decisão faz parte de uma série de medidas para estimular, portanto, a economia, após o crescimento de uma parada no segundo semestre de 2023. Esse é o quinto ano seguido que o benefício é antecipado para os seis primeiros meses do ano, não é para o primeiro semestre. Vou falar para vocês aqui rapidamente as questões que nós temos aqui. Como que é feito esse pagamento? A primeira parcela do décimo terceiro é feita considerando o mês que o aposentado começou a receber o benefício. Então se ele estava aposentado em janeiro daquele ano, receberá o benefício integral, ou seja, metade na primeira parcela ou a segunda parcela ou o restante. Lembrando, a segunda parcela pode ter desconto do imposto de renda caso o segurado seja obrigado a pagar o tributo ou caso tenha algum empréstimo consignado. Para quem se aposentou nesse ano, depois do mês de janeiro, por exemplo, quem aposentou em fevereiro, março ou abril, vai passar a receber o décimo terceiro proporcional ao número de meses que ganhou benefício até o final do ano. A consulta, portanto, para você saber certinho, é feita pelo site ou aplicativo meu NSS. Você pode estar tendo aí baixado no seu aparelho celular ou mesmo através do telefone de número 135. Normalmente a consulta é liberada na próxima data de pagamento, sendo que quem recebe o salário mínimo, a consulta sobre valor antes de outros benefícios, porque vem primeiro e após o primeiro dia de pagamento o NSS libera o extrato atualizado para todos os segurados. Então isso deve acontecer em breve. Então vamos lá, calendário de pagamento do décimo terceiro mês de abril, primeira parcela do décimo terceiro salário para quem ganha um salário mínimo, R$1.412. Benefício número final 1, lembrando sempre que você desconsidera o que vem depois do traço. Então é o último número, é o que tem antes do tracinho. Benefício final 1, 24 de abril. Final 2, 25 de abril. Final 3, 26 de abril. Final 4, 29 de abril. Final 5, 30 de abril. Final 6, 2 de maio. Final 7, 3 de maio. Final 8, 6 de maio. Final 9, 7 de maio. Final 0, 8 de maio. Então para quem ganha um salário mínimo, primeira parcela, sem desconto nenhum aqui, do décimo terceiro. Benefício para quem ganha acima do salário mínimo, primeira parcela do décimo terceiro. Também sem desconto nenhum, tá? Nem desconto de consignado. Vamos lá. Nem imposto de renda para quem paga. Benefício para quem ganha acima do salário mínimo. Benefício dos números finais, 1,6. Pagamento dia 2 de maio, primeira parcela décimo terceiro. Benefício número final 2, 7. 3 de maio, 3 de 8, 6 de maio. 4 e 9, 7 de maio. 5 e 0, 8 de maio. Então compartilhe o calendário para que vocês possam estar ajudando as pessoas, para que elas possam estar se organizando. E para você que ficou aqui até o final, o pagamento é feito seguindo o calendário anual do INSS e leva em consideração o número final do benefício sem considerar o dígito verificador. Então desconsidere o que vem depois do traço. Quem ganha um salário mínimo recebe primeiro, depois o valor acima do salário mínimo até o teto recebe depois. Como o pagamento é feito? Na primeira parcela, considerando o mês em que a pessoa aposentou, recebe o benefício, já está descontado para quem está recebendo desde janeiro. Começa o valor integral, 50% da primeira parcela, o restante na segunda. Lembrando, a segunda parcela pode ter desconto do imposto de renda, de acordo com quem paga o tributo. Para quem começou a receber depois de fevereiro, março e abril, é proporcional. E para quem começar a receber lá a partir do mês, por exemplo, de maio ou junho, depois se tivesse sido pago o décimo terceiro, essas pessoas em geral recebem uma parcela única lá no final do ano, no mês de novembro. Então tem parcela única de décimo terceiro, mas é no final do ano, para aqueles que não receberem, para aqueles que começaram a receber o benefício depois, tem uma ajuda sim. Normalmente a consulta é liberada, portanto, lá no site do aplicativo do Meu INSS. E esse movimento de antecipação do décimo terceiro, não só auxilia individualmente cada beneficiário, mas também estimula a movimentação econômica, beneficiando o conjunto da sociedade. Então fique atento às datas, planeje o seu orçamento. Umas dicas que eu tinha falado aqui para vocês, sempre investimentos, avalie a possibilidade de investir uma parte do seu décimo terceiro em opções que possa render ao longo do tempo. Vamos dizer, às vezes, para uma emergência, guarda nem que for uma porcentagem disso. Reserva de emergência, considere guardar uma parcela décimo terceiro para propor uma emergência financeira futura e, se possível, priorize as dívidas. Infelizmente, nós sabemos que tem muita coisa para fazer, mas utilize parte desse dinheiro para quitar ou abater dívidas cujos juros podem ser elevados. Então aproveitar essa oportunidade. Eu pedi para vocês compartilharem o vídeo para ajudar as pessoas, para que elas recebam essa informação. E para quem quiser, portanto, nós estamos vendo aqui a segunda parcela, que eu posso trazer o calendário para vocês no próximo vídeo, para você que está acompanhando aqui. Para quem ganha um salário mínimo, R$1.412. Você que ficou aqui no final do vídeo, vamos falar sobre a segunda parcela, vamos ver o calendário do mês de maio, tá? Os pagamentos. Vamos lá. Para quem ganha um salário mínimo, segunda parcela do décimo terceiro. Para você já organizar. Benefício final 1, para quem ganha um salário mínimo, R$1.412. Data do depósito 24 de maio de 2024. Final 2, 27 de maio. Final 3, 28 de maio. Final 4, 29 de maio. Final 5, nós temos aí 30 de maio. Benefício para quem ganha um salário mínimo. Final 6, 3 de junho. Final 7, 4 de junho. Final 8, 5 de junho. Final 9, 6 de junho. Final 0, 7 de junho. Então chegada aqui ao meio do ano. Para quem ganha acima do salário mínimo. Lembrando, essa segunda parcela do décimo terceiro pode vir desconto, tá? Então vamos lá. Benefício final. Para quem ganha acima do salário mínimo. No final do benefício 1, meia dúzia. Data de pagamento. 3 do 6, 2024. Benefício número final. 2 e 7. 4 do 6, 2024. 3 e 8. 5 do 6. 4 e 9. 6 de junho, 2024. E benefício número final. 5 e 0 no dia 7 do 6, 2024. 7 de junho, 2024. Então se vocês acompanharem aqui o calendário. Vou pedir para vocês compartilharem com as demais pessoas. Está confirmado. Esse está certinho. Se vocês tiverem alguma dúvida. Quiser que eu volte. Quiser que eu faça separadamente. O que vocês precisarem. Nós estamos aqui para atender tudo o que nossos colaboradores. Nossos seguidores deixam nos comentários. Então participem. O seu comentário é muito importante. Por isso que eu estou aqui confirmando essa situação. Sobre aqui o atual novo decreto que altera as datas de pagamento do INSS referente ao 13º salário. Vou pedir a colaboração de vocês para já compartilhar esse vídeo lá no seu Facebook, Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp para as pessoas que estavam aguardando essa excelente notícia. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Daqui a pouquinho volto com mais um vídeo informativo. E aí E aí E aí E aí